Vou fazer só com uma pisada, tá? Que geralmente aqui eu utilizo. Aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, então, o meu movimento do carrucel, ele é meu abdômen virado para baixo. Tá? Então, eu fico viradinha aqui para a barba, com as minhas pernas nessa posição em diamond, que a gente chama também. Para eu fazer minha pegada básica, eu tenho que cuidar com a minha mão de fora. A mesma coisa que eu falei da full breath. Primeiro, eu piso para de dentro, viro para a barba para colocar a minha mão de fora, e aí eu lanço o meu movimento, tá? Aqui, a minha mão de fora, eu tenho que cuidar para que ela não venha muito alta, porque daí eu vou aproximar muito o meu corpo da barba. Por mais que eu faça um alongamento, um alongamento, um lançamento maior, mesmo assim, eu me aproximo. Então, a minha mão, ela vem na altura do meu peito. Aqui, ó. Com a pegada assim, tá? Quando eu estiver no meu movimento, eu estou lá no meu carrucel, que eu vou fazer só ele, ó. Pinta dentro, traz ele aqui, lança, ó. Tá aqui, tá? Quando eu estou aqui no meu movimento, para eu encaixar o meu back hook, eu vou encaixar a perna do meu braço, que está aí embaixo. Porque esse é o meu braço de baixo, que vai virar trava de axila. Então, essa é a minha perna, ela passa por dentro. Aí, eu vou dar uma travada primeiro na minha perna aqui, tá? Vai pegar ali na panturrilha, e aí você se puxa. Quando eu me puxo, eu vou estar assim, ó. E daí, eu preciso puxar e encaixar o meu movimento, tá? Então, cuida com essa ideia, com isso daqui, ó. Você não está aqui, você só tem que fazer isso. Tem que encaixar. Posicionamento de back hook é o mesmo posicionamento do carrucel. Doeio afastado, dedão com dedão unido, tá? Então, aqui, lançou, fiz a perna de dentro. Sempre quando vocês realizarem um lançamento para o giro, o giro, ele nunca é para dentro da barca. Não é assim, ó. Eu preciso pisar, como se fosse tirar a barca do lugar. Então, é sempre pintando lá para fora que vocês vão lançar. E não lançar para baixo. Lançar para fora mesmo, tá? Pisa dentro, lança. Tá aqui. Trava o currilho e puxa. Aí, e parou, tá? Para eu subir esse meu movimento, uma subida básica. Eu piso primeiro com a perna de dentro. Traz aqui, ó. Ponta de pé. A perna de fora, ela vai cruzar, ó. Aqui, para eu poder virar para o meu barco. E é isso. Tá? Tá? Tá?